Ah! Por conta do pedaço da conhecência que eu vou gostar, Ah! Por conta do pedaço da conhecência que eu vou gostar, E eu só estirando o ciclo, Ah! Eeeeh... Ah! Só o pedaço da coisa a conhecência que eu vou gostar. Ah! E aí Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui 13 18 20 4 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 Fantasma O que é 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 Essa é a palavra para o jeito. Algo que você tá lá? Nossa, você tá lá? Eu não consigo estar lá? Ele vai tentar me tirar contra vocês. Eu não posso continuar com isso. Eu não posso esperar pra eles. Você tá lá? Viva lá, vamos lá. É que eu não posso tomar metade. Vamos lá. Aplausos Ap Revelation Aplausos 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 O hecho muitos de üzerадos donnerai. Como? Si? Aplausos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.